No papel, o time do Flamengo é melhor que o Internacional, não sei, acho que não. Na minha opinião, o time do Internacional é melhor que o Flamengo. Os dois zagueiros do Inter são melhores. Exatamente. D'Alessandro é melhor que o Héctor Ribeiro? Pra mim é. O clube do Brasil gostaria de ter o D'Alessandro no meu campo. D'Alessandro é um líder, não pipoca, jogador de jogo grande, jogador de decisão, jogador campeão, sabe? Jogador que tem no estigma dele vitória, liderança. O Odair, pra mim, pelo trabalho que ele faz no Inter, ele está no momento melhor que o Jorge Jesus. Jorge chegou agora. Só que o Odair pegou o time quase que destruído da Série B e transforma numa potência de um ano e meio pra bater, quem sabe, campeão da América. Contra o que eu venho dizendo, eu não vou apostar no Flamengo, eu acho que o Internacional está na frente 6x4. Sete fichas no Internacional, contra três fichas do Flamengo. Eu tomei do 6x4 pro Inter. Dois gols de Guerreiro hoje, vim da Renata, estou contigo. Errou! Dois a um pro Inter. Errou! Flamengo Internacional. Pra mim, o Internacional ganha o jogo. Acho que o Internacional tem um time muito forte, pode ganhar as duas competições, tanto a Libertadores como a Copa do Brasil. Errou! Hoje, Guerreiro é melhor que o Gabigol. Muito melhor que o Gabigol pra deixar polêmico. Mas o Guerreiro, ele é mais entro decisivo. O Guerreiro é um dos melhores centroavantes do mundo. Na América do Sul, tá ele, Soares e Cavani ali, pau a pau. O Inter é favorito ao conquistar a Libertadores. O Inter é favorito ao conquistar a Libertadores. Calma, o Inter é favorito ao conquistar a Libertadores. Bruno Henrique partiu! Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo, tocou pro Gabigol. Bateu! Arugão! 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 O Inter é favorito ao conquistar a Libertadores. 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 O Inter é favorito ao conquistar a Libertadores.